Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui, você está no canal RTF, o que que gostei? Só isso, e se inscreve também no canal né? Galera, nós falamos sobre como se fazer uma pera para o treino de esquiva, para você treinar na sua casa ou qualquer lugar, uma árvore na rua. Hoje eu vou fazer o vídeo com um prosseguimento de como treinar, como iniciar os movimentos de esquiva na pera de esquiva, na pera para esquiva, na pera suspensa. Eu não sei qual que é o nome que você dá aí na sua região, mas enfim, bora para o vídeo. Uma das coisas bem interessantes que eu tenho que ver, é a altura que eu vou colocar. Eu vou colocar o ponto maior da pera aqui, na altura do meu queixo, que é um alvo mais interessante na hora de visar o nocaute. Segunda coisa que eu tenho que ver, é a altura onde eu vou prender. Porque quanto mais alto for, e mais corda manter a pera suspensa, maior e mais lento vai ser esse movimento, de ir e volta. Porque o pêndulo de balança é muito longo, é muito braço de movimento. Quanto mais curto, mais rápido ele vai ser. Se eu botar ele aqui, ele chega no máximo e volta. Um, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E se for maior, um, dois, um, dois, um, dois. Ele fica mais lento, porque o percurso que ele tem que percorrer no pêndulo é maior. Então eu vou colocar aqui uma forma que eu acho interessante, que vai ficar uma meia velocidade para eu começar a fazer de forma tanto quanto lúdica, fazer os meus movimentos. Tendo em vista que você já assistiu todos os nossos vídeos sobre base, guarda, golpes retos, enfim. Você já sabe boxe, você quer treinar, você quer só aperfeiçoar os seus movimentos. Então eu estou lá. Com ele aqui, eu tenho que manter na minha posição de combate sempre. Primeira forma de proteção, guarda alta. O fator interessante, se eu conseguir, é não tomar os golpes. Que o contato dos golpes seja evitado. Então, eu vou começar na posição de combate. Eu tenho que lembrar aqui, eu tenho que gerar a energia inicial. O movimento inicial, eu preciso produzir. Então eu vou ter que empurrar a pera. Então eu não vou chegar aqui, ah, eu vou treinar na pera. Ah, e começar a me esquivar. Ah, porque eu não faço isso na luta. Então eu já tenho que condicionar meus movimentos de forma protegida. Já tenho que condicionar meus movimentos de forma correta. Imagina que o primeiro movimento vai ser um golpe. Então eu vou ficar na minha base e vou jogar o primeiro movimento. Como se eu estivesse jogando um jab aqui para o meu adversário. Porém eu vou jogar de bomba aberta. Se eu tiver de luva, eu posso simplesmente encostar ele aqui. Evite dar golpes nele, porque essa que a gente fez em casa não vai suportar. Ele não é feito para receber impacto. É só para você treinar a sua esquiva. Porque logo ele vai escapar, vai desfazer essa amarração. E você vai acabar estragando o seu treino. E vai passar mais tempo arrumando do que de fato treinando. Então, coloquei na posição de combate. Olha só, eu estou um pouquinho afastado. Eu devo estar aqui, mais ou menos, 40 centímetros de distância da pera. Eu preciso chegar mais próximo do centro do pêndulo. Que é o meio dela. Então eu vou pegar aqui. Primeiro golpe, primeiro movimento. Aproximei. E aqui eu vou começar a fazer pequenos movimentos. Onde se ela encostar na minha cabeça, não dê bola. O importante é evitar o contato direto. Que é o golpe em cheio. Eu tomar o golpe do meu adversário de forma limpa. Então isso não pode acontecer. Se ele pegar, opa, raspou aqui, raspou aqui. Muitas vezes, na volta, ele vai encostar na tua cabeça. Porque essa nossa pera artesanal, ela não tem os movimentos 100% perfeitos. Porque ela não é tão centralizada. Então lá pelas tantas, ela pode começar a fazer movimentos mais aleatórios. É interessante porque ela se torna um pouquinho mais instável. Um pouquinho mais imprevisto. Assim como no combate. Você não sabe o que o seu adversário vai fazer. Então tem um ponto interessante. Então eu vou começar a fazer movimentos bem pequenos. Aqui junto com ela. Olha só, condicionei meu movimento. Iniciei. Um, dois. Um, dois. Encostou minha cabeça na volta. Não faz mal. Eu vou entrar por um lado, sair pelo outro. Entrar por um lado, sair pro outro. Entra por um lado, sair pro outro. Olha lá só, bem simplesinho. Eu venho por um lado, volto. Venho por um lado, volto. Venho por um lado, volto. O que eu tenho que pegar aqui, fora o movimento e a parte visual, opa, eu vejo ele vindo, eu esquivo e saio pro outro lado. É tempo. Noção de tempo. Que é muito importante pra qualquer luta. Seja box, seja Muay Thai, seja MMA. Timing. É você ver e ter noção da velocidade e o tempo que o lado chegar em você. Fora o tempo dele chegar em mim, é o tempo que ele vai sair lá pra trás e fazer essa volta. Ah, eu vi meu adversário fazendo uma esquiva lá. Quanto menor for meu movimento, melhor. Não adianta, opa, eu saí a essa distância. Eu saí a um metro de distância do golpe do meu adversário. Show de bola. Eu não tomei o impacto. Mas eu faço o quê? Eu não contra-ataco. Eu não consigo golpear. Tô aqui. Fugir. Vou fazer o quê? Estou muito longe pra desferir um golpe contundente. Então, quanto mais próximo eu ficar do golpe, meu adversário, passou meu golpe. Opa, eu saí, mas eu tô pronto pra contra-atacar ele. Então, eu tenho que ficar o mais próximo possível nas esquivas. Eu vou jogar lá, a não ser que o meu objetivo seja apenas fugir do combate. Mas se eu quero lutar, eu tenho que evitar os golpes dele com eficiência e conectar o máximo de golpes possível com boa eficácia. Então, eu vou, vamos lá. Um, dois. Um, dois. Barbada. Agora, fiz isso aqui por um período de tempo. Opa, tá show, tá fácil. Eu vou mudar o sentido da minha rotação. Eu vou, em vez de começar pra direita, eu faço a primeira saída pra minha esquerda. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Não é aleatório. É sempre um padrão. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tô pegando o quê? Figura de tempo. Apenas isso. Agora sim. Nosso terceiro passo. Agora sim, eu vou quebrar esse padrão. Porque eu já, opa, eu já peguei aqui, opa, já tô legal, já tô com uma manhinha mais ou menos. Então, agora sim eu vou misturar os dois lados de forma bem aleatória. Balancei. Um, voltei. Opa, fui e volto pelo mesmo lado. Repeti um lado. Repeti de novo esse lado. Volto. Agora sim eu começo a fazer de forma aleatória. Porque eu já tô com um movimento, com a amplitude da minha fuga mais ou menos treinada. Então, eu vou acrescentando e repetindo. Acrescentando e repetindo. Quarto passo. Vamos acrescentar mais um pouquinho pro seu treino. Agora, eu vou sair e voltar. Antes dela ir e voltar. Quando eu faço esse movimento aqui, eu vou e volto na mesma pegada. Então, minha pera eléctrica. Quando eu fiz esse primeiro movimento aqui, eu estava fazendo o seguinte. Eu estava indo e voltando pelo outro lado. Eu estava contornando em volta da pera. Então, agora eu vou pegar daqui. Vou ficar meio em ângulo aqui. Ela está vindo e eu vou sair. Vou voltar pro centro. Vou sair de novo pelo mesmo lado e voltar pro centro. Ao invés de completar a volta da pera, como eu estava fazendo até agora. Um, dois. Volto pro centro. Eu vou fazer um, volta, sai, volta. Vou, volto, vou e volto pelo mesmo lado. Eu faço uma meia volta em torno dela. E retorno pelo mesmo caminho. Quanto mais tempo eu esperar, mais curto vai ficar o movimento da pera. Então, eu jogo ele com um pouco de energia. Opa! Tá rápido, vem fugir. Dá tempo tranquilo. Mas conforme vai ficando mais próximo, ele já começa a tocar aqui atrás. Porque a amplitude do movimento começa a ficar pequena. E quanto menor... Um, dois. Opa! Um, dois. Um, dois. Quanto maior for a amplitude. Um, dois. Um, dois. Maior é o tempo. Porque ela demora mais tempo pra percorrer o trajeto inteiro. Então, vamos lá. Olha só. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. De frente pra você. Só pra esquerda, então. Vamos lá. Posicionei. Joguei bonitinho lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Todos pra esquerda. Só pra direita. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora, de forma aleatória, pra todos os lados. Um, dois. Volto. Um, dois. Volto. Um, dois. Volto. De vez em quando, você pode... Opa! Sair por debaixo da pera também. Alguns pêndulos, aleatoriamente. Já que você quer treinar pra um combate, você tem que jogar de forma mais aleatória possível. Se você fizer sempre... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Seus movimentos são facilmente copiados. Ou seja, se tornam muito previsíveis. Você vai fazer uma vez. Na segunda vez, ninguém vai jogar o golpe reto. Já joga onde você vai estar no ponto B. Na ponta da sua esquiva. Então, você vai ter que esquivar pra um lado, esquivar pro outro, pendular no outro. Aí, mas você já sabe os movimentos. Você fez todos os passos que eu falei, treinando bastante tempo. Cada um deles. Então, agora você vai, ó. Pendula, esquiva. Opa! Joga. Você vai imaginar que realmente tem alguém ali. Opa! Ela começou a perder energia. Eu já recarrego o movimento dela. Bonitinho, ó. Show de bola, né? Muito fácil e muito barato pra você treinar em casa. Então, não tem desculpa. Ah, aqui onde eu não tenho, não tem. Aqui onde eu não tenho, não tem. Aqui onde eu moro, não tem treino. Onde eu moro, não tem equipamento. Basta você querer e você vai conseguir dar um jeito de fazer. Então, queira e tira a bundinha da cadeira. Tira a bundinha do sofá pra fazer alguma coisa. Não deixa de clicar nesses vídeos aqui do lado, que também são... Opa! É do outro lado. Não deixa de clicar nesses vídeos aqui do lado, que são muito interessantes e vai acrescentar com mais coisas pra você treinar até mesmo na sua casa. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.